O que aconteceria se não houvesse passado? Mas apenas o futuro. Bem, teríamos de começar novamente do zero. Nunca teríamos vencido uma corrida. Teríamos perdido os nossos fãs. Mais de 60 anos de experiência na construção de automóveis desportivos teriam simplesmente desaparecido. Nunca teríamos testado as nossas ideias no limite. Ainda assim, por vezes, ofuscamos o passado por breves momentos. E dedicámonos ao futuro. Então acreditamos. Quem olha apenas para trás não pode estabelecer padrões de referência. Devemos olhar para a frente. Devemos lutar pelos nossos sonhos. Então sabemos. As fronteiras existem para serem constantemente movidas. Para a sua construção, o melhor automóvel desportivo do seu tempo. Mais uma vez. O novo 911. A frente do seu tempo.